Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, hoje mais uma vez galera, tem uma notícia muito boa pra vocês né tropa Uma notícia boa e uma notícia triste né galera, não é uma notícia ruim É uma notícia muito triste né galera Ah, por que você não tá postando mais vídeo do outro servidor? É galera, eu falei pra vocês que eu ia sair do servidor e não ia ficar até o final Porém, eu tô meio famoso né, bem acordei na praia Tropa, é isso mesmo, novamente né, tava editando os vídeos Quando voltei, já tava notificaçãozinha lá que o cara tava raidando o teto da base tropa E a base era só dois tetos né galera, na verdade era um jarvan ainda né, não era bem uma base ainda É, só tinha dois tetos né galera, e os caras vieram raidar pelo teto E por dentro da base é oca né tropa, então não tinha como nem eu defender o raid ali também né É, e se eu me engano foi o clã... Bom, eu não sei se era clã né galera, mas tinha dois caras que eu vi os pés em vez mexendo dentro da base É, do clã PM, alguma coisa PM tropa, PM, hashtag 1, alguma coisa assim Não me lembro direito tá Só sei que acordei na praia, bem aí acordei na praia desse outro mapa aqui já né galera Desse outro servidor né bem E iniciar isso aqui mesmo galera, só mais por causa do mapa né Eu não vou jogar servidor padrão tá galera, não vou falar pra vocês nem qual é o servidor que eu vou jogar Sério, sério sim né galera, eu vou jogar do começo ao fim pra vocês Trazer uma série galera, uma nova série que eu vou trazer pra vocês tropa Do começo ao fim do servidor, e não é uma série qualquer bem Vai ser uma série galera, muito top tropa Pode ter certeza tá, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar essa nova série galera Esse novo estilo de série que eu vou trazer pra vocês aí tá bom Então se você não é inscrito no canal, bem já se inscreve E se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, Platinovski Deixa o seu like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto a nós bem Ó vem aqui Batina, vem Tome Tome nos ventos né, porque eu errei né tropa Opa, você veio, não contou dano Ué, até a servidor B agora não conta dano né Ué, eu tô lagado, eu acho que eu tô lagado tropa Tome Lembrando também né galera, quero começar o vídeo também Desejando um ótimo final de semana pra vocês né bem Pra você, pra todos os seus amigos, sua família Enfim Platinovski ó galera Esse servidor aqui eu vou até começar de um jeito diferente Eu vou, eu já resgatei aqui minhas 100 peças que eu posso resgatar né Vou comprar a SMG galera Uma coisa que eu nunca fiz no jogo tropa É iniciar o servidor já comprando uma SMG né galera Uma coisa que eu nunca fiz tá Eu vou fazer isso aqui pela primeira vez tá tropa Nunca tinha feito isso antes Não sei se vai mudar alguma coisa, enfim Vamos começar o servidor já com uma SMG né Ó, já triturei as coisas Consegui mais de 450 peças A SMG se não me engano custa 450 né É, 450 Ó, já estão comprando a roupa, alguma coisa Só tem que acelerar Se não eu vou chegar ali atrasado Alguém já chegou aqui Aí já compra na minha frente né tropa Pronto, comprei a SMG galera Primeira coisa que eu Primeira vez que eu faço esse tipo de coisa viu galera Nunca tinha feito isso antes Beleza, bom galera Eu fiz um jarvãozinho É, guardei todo o meu luxo tá tropa Vem aqui Platino, vem Quer na paulada, vem Então toma paulada Tome paulada Tome, Platino Não corre né Tome paulada, tome paulada na boca Platino, respeitava bem Ih, morreu igual bosta Platino E ela tomou paulada na boca Oi Platinovski Foi na peça do Platinovski Bom galera, fiz a minha basezinha aqui Tá um quadradinho E agora eu vou farmar aqui galera Ó, vou vim pra essa rua Por aqui Aí chegar aqui ó Eu não vou pro posto galera Eu vou cortar o caminho aqui ó E daqui eu vou pra lá E aí eu vou lá na trade zone Trituro as coisas E depois eu volto aqui pra base Guardar as peças já tudo trituradas Beleza? Então é uma estratégia muito boa galera Eu tinha feito o Jarvanzinho lá na build também ó Só que os caras raidaram lá né Então eu não consegui fazer Jarvan lá Não sei se é Grink, Platino E o inglês já tá com 7 horas né Então provavelmente vai ser rápido né Mas enfim né galera Vamos começar a farmar Hulk agora Como eu falei pra vocês Vou daqui até na trade zone Da trade zone eu trituro Bom galera, eu tava vindo aqui na rua Eu voltei na base E peguei minha SMG galera Eu ainda não aprendi essa SMG e tal Eu quero aprender a bomba óleo primeiro Mas eu escutei um barulho de tiro aqui Os caras se matando Eu voltei na base correndo Peguei a SMG e vim pra cá correndo Vamos ver se eu consigo Pegar mais uma SMG né Que daí eu não preciso nem aprender Se eu tiver duas SMG eu não aprendo Ó os caras tão se matando Ó mataram já Liberador, liberador, liberador Como eu escutei Eu como eu escutei Eu não me potei Respeitava bem e morreu uma bosta Oxe tem mais dois mano Socorro Liberador, liberador, liberador Corre, alfa, corre Alfa, acelera, bem acelera Ih, ferrou Filha da mãe Catinha desgramada Eu usei meu Rediger Ih, joguei meu Rediger fora Eu ainda achei que os caras eram inimigos Os caras eram amigos Não dá pra guardar Perdi minha SMG Enfim galera Perdi minha SMG e nem aprendi Pior coisa que eu fiz Foi entrar no servidor E comprar SMG Pior merda É porque geralmente Quem entra no servidor E já compra SMG Galera, o que os caras fazem? Os caras entram Aprendem SMG E não aprendem a bomba ó Então os caras ficam mais focados No PVP Do que focar no raid No caso eu sou diferente Eu foco mais no raid Por que? Solo galera Quando você vai jogar solo Não adianta você focar em PVP Você tá jogando solo versus clã Não tem um servidor aqui Que seja solo A não ser que você tenha jogado Em servidor mod Que é servidor solo Ou solo duo Alguma coisa assim Que você sabe que no máximo Que você vai encontrar É dois jogadores juntos Se você encontrar mais Você vai estar filmando Você depois manda pro ADM O ADM banha os caras E te devolve luxo Então é totalmente diferente Bom galera Eu já consegui aprender a bomba ó Já avancei a bancada Os caras vendendo SMG ali Mas não vou comprar não É então agora Eu vou ter que subir level Pra poder Fazer meu planador aí né Na verdade eu tô level 7 já né galera Mas eu preciso de chapa É engrenagem ainda Vamos ver se eu acho engrenagem Ou então uma SMG aqui Eu já volto com vocês Tem um platinho invisível aqui Será que ele é algum fã? Platinho Tá invisível Tomou Morreu com a bosta Toma Tomou 77 Por que você tá invisível Platinho Por que Platinho Você é hack Platinovski Ou é bug Platinho Eu acho que é bug Minha outra conta Sempre A minha outra conta Sempre fica invisível Pra essa aqui galera Sempre Essa daqui nunca ficou invisível Pra outra conta Mas a outra conta Sempre ficou invisível Pra essa É o platinho Farmando aqui Tome Errei Tome Errei de novo Meu Deus do céu Tome Errei de novo Não é possível Tome Poxa agora acertei Mas não encontrou dano Toma Agora acertei de novo Só acertei porque ficou lagado Porque senão não tinha acertado não Vai morrer Platinho Não adianta Errei de novo Me dá uma flecha aqui Caraca galera Eu não Eu tenho que treinar Ah mas eu vou treinar Lága esse platinho pra lá Tô fora Deixei pra lá Vou embora Olha ele aqui correndo Não deixei pra lá galera Eu vou acabar morrendo aqui ainda Ó o tropo tava procurando base Pra raidar aqui já Já fabriquei lá Doze, dezesseis bombolas Se eu não me engano E eu acabei encontrando Esse monte de torre Que sei lá o que que é isso Não sei se estavam trocando PVP Bem que eu vi um monte de gente Se matando aqui no servidor Mas não via onde que era né Não tem um baúzinho só É um baú Não, nem compensa raidar isso aqui não Gasta dez bombolas aqui Tô fora Larga pra lá Vamos ver essa outra aqui É aí Os caras tava trocando tiro aqui mesmo Ah galera Eu acho que os caras Foi fazer base E o outro foi querer fazer a base do lado né E ele acabou dando essa Guerra de PVP aí né Bem Bancada avançada Mas só tem cama também Ó tem cara aqui Oi platinho Me mata aí já platinho Eu quero nascer no local aleatório Vai platinho me mata Boa valeu Tamo junto é nóis bem Eu ia falar pra ele Pega os suplementos aqui Ó a basinha de ferro Bom tem um baú ali né Dá até remorso Agora de raidar Basse de ferro Depois daquele vídeo de ontem Que eu mostrei pra vocês aí Prejuízo insano né Bem ó O platinho foi esperto Deixou a parede virada Boa platinho Muito inteligente viu Olha eu raidar essa outra aqui do lado Tropa Tem dezenove bomba Olha Oxe Tanto de armário aqui dentro Meu Deus Vou raidar Vai ter que fazer o gabinete primeiro Tropa Vou deixar pronto já Porque vai que né Beleza Já pode até puxar pro outro ali ó Abando Cadê Cadê o gabinete Cadê o gabinete Será que tá aqui no meio Meu Deus Que tanto de armário é esse Tropa Pra que isso Aqui não tem nada Aqui também não tem na mão Gastei só 3 bombolas também né Mais 2 no gabinete Olha tá entrando decay Não Que que é isso Olha o gabinete ali ó Olha bugou de novo galera Passei por aqui O gabinete não tava aqui ó Flash day bugs of her heart Splatinho A bug A banana Beleza Olha nem Meu Deus Mas que que é isso aqui galera Eu não entendi O cara fez aqui não Acho que ele queria gastar a loot Tem muito loot na base O jogador iniciou agora Tem muito loot Eu vou gastar esse loot aqui Só pode Não tem explicação não Dá uma olhadinha por cima aqui Esse dia eu raidei uma base de ferro O cara tinha deixado o teto de pedra Troca Coitado Platinowski Ah ali tá de pedra Mas só que não adianta não Mas parei Olha eu acabei encontrando essa outra aqui Essa aqui eu vou raidar galera Ó 2, 3 baúzinhos Não tem porta Ô platinho safado viu De qualquer forma tem que gastar 10 bombolas Não tem jeito Não tem nada aqui Aqui eu acho que dá pra ver Ó lá ó 3 baúzinhos Ó o platinho dormindo ali ó Oi platinho Vai acordar na praia bem Tô levando a passagem pra você aí Platinowski Não precisa apagar Tá é de graça Abando Não precisa apagar Viu platinowski Eu vou te levar pra praia É de graça Platinowski Abando Cuidado que explode Viu Eu falei A bomba explode Não quis ouvir aí ó Agora foi pra praia Começou o cara Logar bem na hora Logar com o barulhão da bomba É ruim quando você loga O barulho da bomba já é no gabinete Aí não tem mais o que fazer Ó o cara Alguém logou aqui Isso aí é o Fominha de luxo Que não pode levar a bomba explodindo Vai louco correndo Não tem nada aqui também galera Vamos embora pra base Chega de prejuízo Vamos procurar a base maior pra raidar Nem que seja base de ferro Vou raidar também Vou fazer a rampinha aqui agora Vamos embora pra base Não vou nem o impacto ali troco Vou só quebrar o gabinete Vou deixar cair em decay Porque Se eu ir pra base ali A vez o cara tá lá embaixo Esperando eu sair né troco Eu não tenho arma Não tenho SMG Comprei e não aprendi Só quebrar o gabinete Mas o cara não veja Antes eu vou sair daqui né Se ele perceber o gabinete Ó até que ele faz o gabinete Eu já fui embora já Mas então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixe seu like bem Lembrando troco Eu vou trazer uma série Muito top pra vocês Tá bom Então se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui Lati Deixa o like E aí